Como escolher o formato ou o conteúdo certo para os vídeos no YouTube? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que provavelmente você está pesquisando aí a respeito desse tema, mas antes eu queria deixar duas dicas aqui para você. A primeira é se você tem uma empresa, um negócio e precisa produzir de maneira profissional os seus vídeos para o YouTube, você precisa procurar a Unique, que é especialista em gerar relevância e autoridade digital para o seu negócio através de vídeos de conteúdo no YouTube. Eles são especialistas nisso. Agora, se você é um YouTuber, quer divulgar um canal no YouTube, crescer, ser um influencer, por exemplo, e não tem a menor ideia de como começar, então você precisa assistir o meu curso, YouTube Power Up. Estou deixando o link aqui na descrição. Bom, vamos começar o tema, mas antes não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Bora lá! Como escolher o formato ou o conteúdo certo para os vídeos no YouTube? Gente, tem muita coisa que vocês podem produzir aí para dentro do YouTube. Tem reviews de equipamentos. Por exemplo, esse fone aqui que eu uso é um Cuba Audio. Excelente fone. Eu poderia fazer um review sobre esse fone de ouvido, explicar as características técnicas dele, conforto e tudo mais. E dentro do YouTube existem vários canais de vídeos de reviews. Vídeos de reviews de celular, de computadores, de microfones, fones de ouvidos, de câmeras. Esse é um tipo de segmento de conteúdo que você pode abordar. Outra coisa que você pode fazer dentro do YouTube, você pode mostrar o processo de produção do seu produto ou do seu serviço. Você pode fazer, por exemplo, se for uma fábrica, você pode fazer um making of e mostrar como aquele produto é produzido. Se for um serviço, a mesma coisa. Mostrar bastante os bastidores, fazer making of. Isso é muito bacana. Outra questão, um conteúdo legal de você fazer aí para dentro do YouTube é apresentar a sua equipe. Quem que trabalha ao seu lado no dia a dia? Falando um pouquinho aí sobre a história deles, o que eles acham de trabalhar dentro da sua empresa. Isso é uma coisa muito legal também. Outra coisa, entreviste especialistas. Você pode ver aqui dentro do meu canal, quando eu quero falar sobre algum tema, mas é um tema que eu não domino, mas eu entendo de ser um tema relevante para a minha audiência, o que eu faço? Eu trago algum tipo de especialista. Uma outra coisa também que você pode fazer. Vamos supor que a sua empresa produza... Como é que chama aquela cera que passa em cima de prancha? Parafina. Vamos supor que a sua empresa produza parafina. O Celino está me lembrando aqui, perguntei para ele. Poxa, por que você não traz um surfista para falar das vantagens e das qualidades da sua parafina em relação aos outros concorrentes? Ou seja, você está trazendo um especialista em surf para falar sobre o seu produto. Não é legal? E aí tem, claro, eu trago outros especialistas para falar de um tema relevante para a minha audiência. Mas a dinâmica do meu canal é um pouco diferente. Então você tem que pensar aí qual é a dinâmica do seu canal. Vídeos tutoriais. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho alguns vídeos tutoriais de como fazer transmissão ao vivo dentro do YouTube ou fazer uma live com convidados dentro do Instagram. Esses são tutoriais. Ou seja, o como fazer. Eu vou lá, olha, clica aqui, faz assim, faz assado. São vídeos tutoriais. Outro tipo de conteúdo, vídeos explicativos e educativos. Ou seja, você vai resolver o problema de uma pessoa. Por exemplo, o que é gestão empresarial? Esse é um vídeo aí bombado de um dos nossos clientes aí da Unique. Outro vídeo, por exemplo, muitos médicos optam por fazer estratégia de marketing de conteúdo para se divulgar. Porque é uma das poucas maneiras que o médico pode fazer para se divulgar. Então tem um médico, também cliente da Unique, que é o Vinícius Moura. Tem um vídeo bombado dele também, que a gente produziu, que é gravidez ou TPM. Onde ele explica os sintomas ali de gravidez e TPM, porque muitas vezes esses sintomas, eles se misturam. E a mulher às vezes fica confusa, não sabe se está grávida ou se ela está com TPM. Então ele explica sobre isso e esse conteúdo é bombadíssimo. Outra coisa, você pode fazer webinars. Ou seja, é tipo como se fosse uma palestra, mas claro que você tem um conteúdo, uma aula ali, relevante. Você pode levar um convidado para fazer esse tipo de conteúdo. E normalmente esse conteúdo é ao vivo. Inclusive dentro do canal do YouTube aqui, eu tenho um vídeo onde eu explico como fazer transmissões ao vivo com convidados. Isso é super bacana também. Você pode fazer também demonstrativos de produto. Mas quando a gente fala de demonstrativos de produto, você tem que trazer junto com algum conteúdo agregado. Não só mostrar o produto. Você vai falar assim, olha, esse fone, assim, assim, papapá. Não. Traz algum outro tipo de conteúdo onde você aproveita ali para se falar sobre o fone de ouvido. Por exemplo, aqui eu falei da Unique, falei do meu curso do YouTube. Mas eu estou trazendo aqui um conteúdo relevante que você está procurando para poder divulgar tanto a empresa Unique como o meu curso do YouTube. Está vendo como é diferente simplesmente só de eu fazer um vídeo assim, olha, conheça a Unique, relevância e autoridade no YouTube, blá, blá, blá. Isso não gera nenhum tipo de engajamento, né? Outra coisa bacana também é trazer cases ou depoimentos de clientes que você atendeu ou atende. Isso é muito bacana também para a sua audiência, para os seus clientes, para você demonstrar ali para as pessoas que te acompanham, né? É o que a gente chama de prova social, lembrei. É o que a gente chama de prova social, das pessoas que usaram ali o seu produto ou contrataram a sua empresa para um determinado serviço, tipo de serviço, tiveram sucesso naquilo lá e agora estão compartilhando com outras pessoas. Quando uma pessoa vai adquirir seu produto ou seu serviço e ele vê um depoimento, vê um case, ele se sente mais confiante e mais seguro de contratar a sua empresa ou comprar o seu produto, não é mesmo? Extremamente importante aqui, quais são os tópicos mais procurados do seu segmento dentro do Google, né? Ou seja, lembra que a gente falou que o YouTube, ele trabalha com base em procura, né? Do mesmo jeito que trabalha o Google. Dentro do seu segmento, o que as pessoas querem saber? Eu estou fazendo aqui, ó, tudo aquilo que as pessoas procuram ou pesquisam acerca de YouTube, para poder gerar a relevância que eu preciso. Crie podcasts também, igual esses podcasts, os podcasts que eu publico de domingo, isso também gera um conteúdo muito bacana para as pessoas continuarem acompanhando o seu canal. E entrevistas com especialistas. Dei um exemplo ali no caso dos surfistas, mas no caso do domingo aqui, eu sempre estou trazendo algum especialista diferente para falar sobre algum tipo de conteúdo, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!